Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura, galera. Dessa vez eu trago pra vocês Transmissions Element 120, é o mod do Half-Life 2. Cara, Half-Life é um jogo que eu joguei todos eles desde que ele foi lançado. O tanto Half-Life 1 como as expansões, os dois jogaços. Recomendo quem não jogou, que jogue. E dessa vez eles lançaram o mod na Steam, você pode baixar, vou ter o link aqui embaixo na descrição pra você. Olha que bichinho feio, andando aqui na minha direção. Vai embora, bicho engraçado. Você baixa esse mod e joga, não precisa pagar nada, é totalmente gratuito. E se for legal o jogo, pra vocês gostarem, deixa o teu like, cara. E se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva. E, claro, deixa no comentário se o jogo pode virar uma série no canal. Então, beleza, galera, vamos nessa com esse bichinho horrível. O jogo, iniciar. São quatro capítulos o jogo, o jogo é curto. Ah, recomendo apagar a luz, porque o jogo parece que é de terror. Vamos ver. Não consegui destinar o que ele fala. Trem. Bom dia. Ok. Ok. O que a gente faz agora aqui? Laterna. Ah, são os mesmos comandos do Half-Life. Isso é muito bom. Beleza. Garrafa. Joga garrafa. O que é isso aqui? Laterna. Tem uma coisa aqui atrás? Não. Não. Vai embora, desgraçado. Ok, ok. Ela pra cá. Por cima... Por cima... Cara, a gente começa do nada, assim, tipo, num vagão, sem explicação. Ah, beleza. Uau. Tô tentando entender o que que é isso. Olha o grafite que irado. É o soldadinho do Half-Life, tá ligado? Com aquela máscara. Um bebê. Muito bizarro. Mas tudo bem. Bem feito o acabamento aqui do jogo. Os desenhos, as artes aqui. Eita, cacete. Vamos, pula. Vou botar essa caixa aqui na frente logo agora que eu vou passar. Beleza. Passei. Pra cá tem... Opa. Campo de força. Não dá pra entrar por aqui. Ok. Vamos ter que passar por outro lado, então. Tem uma caixa aqui em cima. Vou pegar essa caixa aqui, então. Bota aqui. Ok, pula. Liga a lanterna. Já peguei um crowbar. Beleza. Maravilha. Pé de cabra. Pé de cabritos. Tem alguma coisa aqui atrás? Não. Cara, que saudade desse jogo, velho. Que saudade que eu tenho de Half-Life. Quando que vai sair o Half-Life 3? Provavelmente nunca, né? Opa, caraca. Um drone. Um drone. Que isso? Eita, ele me cegou. Como assim, cara? Tá desgastado. Bate. Quebrei. Quebrei. Olha, me dá energia pro meu traje. Caramba, cara. A velha e boa energia do traje. Ok, pra cá não tem nada. Tá possível por aqui? Provavelmente agora não. Ok. Vamos seguindo. Ah, aqui. Energia pro traje, novamente. Eu não lembro se essas energias... Acho que é tipo um escudo, né? Nada pra cá. Olha o lock... Um QR Code, cara. Aperto o Z pra decodificar. They are here too. Eles estão aqui também. Mas nós também estamos. Caraca. Eles quem? Nós quem? Opa. Tá vivo não, né, meu irmão? Zumbizão. Opa, munição. Opa, arma. Ok, ok. Certo. Tá, cacete. Ai. Susto da porra. Bate. Esse bicho do demônio, ele entra na cabeça. Eu tô ligado. Ele entra na cabeça e transforma ele em zumbi. Olha ali, cara. Olha ali, cara. Pô, eu ia tacar nele a parada e não consegui. Mas tudo bem. Será que é melhor pegar a pistola, né? Oi, meu irmão. Tá tudo bem aí, meu irmão? Eita. É resistente, é? É resistente pra cacete, é? Tá mais resistente que no passado, cara? Ok. Nada pra cá. Pro outro lado, talvez, tá uma porta ali, sim. Eita. Tem alguém falando aqui. Uma lanterna ali, cara? Calma, calma, calma. Eita, cacete. Calma, 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 galera. O que que é isso? Uma lanterna. Um cara morto, não é zumbi. Esse amigo dele, provavelmente, tava comendo ele. Olha ali na frente, tem mais um. Calma, tem que agir na surdinha. Ô, pegou, pegou! Ah! Aquele monstro que suga, é ele mesmo. Come ele, desgraçado. Uau! Ah! Ok. Agora você. Um de cada vez. Ah, eles não morrem facilmente, né? Ah, morreu, desgraçado. Nazarento. Ok. Vamos seguindo. Olha ali, mais um zumbi. Fica aí, meu irmão. Tá de boa? Dois, três, quatro. Quatro tiros na cabeça pra ele explodir, galera. Quatro tiros. Ok, uma luz aqui. Provavelmente essa porta não dá pra abrir. Tem um rádio falando. Quebrar com o crowbar? Não, não funciona. Provavelmente vou ter que entrar naquela escada ali. Não tem jeito. Vamos nessa. Botar um rádio na mão. Nunca se sabe. Ok. Vocês estão vendo aqui embaixo na coordenada? O norte indica uma radioatividade. Pra cá indica um símbolo da valve, né? Oh, mas... Ai, 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 ai. Meu Deus, minha tralhadora. Calma. Três, dois, um, e... Ué, como é que eu faço isso, cara? Como é que eu faço isso, cara? É um puzzle? O que que tá escrito aqui? The breathless cannot see in the dark. Os que não respiram não conseguem ver na escuridão. Cara, eu vou ter que... Agora, 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 agora. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Caralho. Caraca, gente. Quanto bicho. Meu Deus. Mata, mata. Mata, mata, mata. Cacete, cara. Calma. Recupera. Agora. Aproveita agora. Aproveita agora. Ah, tô dando bicho louco. Piruleta. Caraca, não tô fazendo isso. Tô fazendo errado. Vai, 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 vai. Recupera tudo. O que você tem que recuperar. O que não é nada ao mesmo tempo. Só tem essa munição de pistola. Kit médico. Não precisa. Como é que eu vou destruir aquilo ali agora? Eu tinha que entrar para o túnel, é isso? Tá, beleza. Calma. Ah, calma aí. Ele não vê no escuro também. Eles não podem nos ver no escuro também. Então, calma. Ah, isso. Era a lanterna que ativava. Que jogo maneiro. Tá legal o mod, cara. Se não me engano, foi uma empresa independente que fez ele. Show de bola. Calma. Em cima da valve. A half-life, melhor dizendo. Ó. Desgraçado. Vem. Ah, eles são cegos, né? Pode crer. E o crowbarro? Será que mata? Mata, mata também. Pode ele. Pode ele. E aqui tem uma abertura. Mais bala de pistola. Que bom. Então, já estamos com 140 balas. Extra. Ali tem. Vem. Ok. Menos um. Mais uns QR codes. O que tem aqui escrito? Não fique gentil na luz boa. Entendi muito bem. E aqui? Calma, calma. Com guarda da noite. Meu Deus. Muitos incógnitas acontecendo por aqui. Gerador. Meu Deus do céu. Tudo escuro. Não vê nada. Gerador. É bom ligar ele? Como é que liga ele? Na porrada? Não. Aqui não é. Fechei a porra da porta. Ah, liguei o gerador. Ai, cacete, 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 cacete. Calma, calma, calma. Por que eu fiz isso? O bicho atira. Calma, mas eu tenho que desligar o gerador. É isso. É isso. É isso, o gerador. Vamos lá, cara. Meu Deus. Que irado. Uh. Calma, 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 calma. Liga a luz agora. Pode ligar agora? De boa? Liguei e desliguei. Ligou e desligou. Ligou e desligou. Liga e desliga. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Cacete, não consigo subir aqui. Esse destroço não me permite subir. Que droga. Droga, não é pra cair o caminho. É pra lá mesmo, galera. Apaga. Ver se eu encontro alguma coisa aqui. Calma, desliga. Ali, tem uma seda indicando o caminho. Vai, Dalílio. Meu Deus. O que que tá escrito aqui? O que que é isso? Olha pra cima. Calma, cacete. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E se eu pegar isso aqui como escudo? Funciona? Funciona como escudo? Funciona como escudo? Funciona. Funciona mais ou menos como escudo, né? Então, calma. Vamos usar ele como escudo. Vamos seguindo. Ai, ai, ai. Não dá não. Desliga a luz. Desliga a luz. Solta isso. O que que tem aqui? O que que temos aqui? Cacete. Vou ter que ligar o gerador de novo, cara. Vem. Vem. Vamos manter aqui. Liga. Deixa ele aqui. Liga o gerador. Pronto. Liga o gerador. De novo. De novo. Como é que eu faço agora? Tinha uma seta indicando ali, né? Vocês viram? Calma, eu tô pensando. Calma, eu tô pensando. Pega aqui. Ah, ótimo escudo. Ah, mais ou menos. Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que destruir eles, é isso? Tinha uma seta indicando ali o caminho. Vai, apaga a luz de novo. Atira naquilo. Não sei. Olha, cara. Era aquilo. É uma... Eu atirei na luz e era a luz mesmo. Que bizarro. Ok. Aí, apaga a luz. Calma. Ah! Mata ele, mata ele. Atira nele, atira nele. Isso. Nele, nele, atira nele. Isso. Mata ele, que desgraça. É isso. Agora não me mata mais. O que que temos aqui? Sujeira, sujeira. Meu Deus! Uma horda! Calma, calma, narilho. Você consegue sair disso. Meu Deus! Calma. E aqui? Opa. Ai, ai, ai. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Calma. Morre, desgraçado. Aqui não tem mais, né? Não. Zoom. Os lobos se movem facilmente entre os flocs. Não sei o que é floc. Esse é tipo... Olha a barulheira. Não posso cair daqui. E aqui? O que que tem aqui? Veiled in the black of night. Não cala. Não, não se cuidando da noite. Vai atirar aqui? Tem um cara morto ali. Ok. Mantém. Mantém. E aqui? Tem alguma coisa? A luz incomoda eles. É isso. E se eu... Ah, já entendi. Puts, grilo. Vou ter que apagar a luz pra poder entrar no outro lado. É isso que a frase quis dizer. Vou ter que entrar lá por trás. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Até que não tá tão escuro assim. Até que não tá tão escuro assim. Isso. É ali que eu tenho que passar? É ali? Eu espero que sim. Caraca, cara. Eu vou ter que entrar no meio desse zumbisado toda? É isso mesmo. Eu vou ter que... Eu vou ter que ligar isso aqui, por acaso? Provavelmente eu vou ter que ativar isso. Calma, 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 calma. Vamos pensar agora. É isso mesmo. Não tem jeito. Vou ter que pular aqui. Vou pular. Pulei. Caí. Ai, meu Deus. 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 Caraca, que bizarro. Calma, calma, bicharada. Não vem pra mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu. Vai. É aqui que eu tenho que seguir? Não dá. Não dá pra andar pra lá. Não dá pra andar pra lá. Eu tenho que entrar naquele negócio. Meu Deus, cara. Que desespero. Sai. Sai. Ai, caraca. Ativa. Liguei. É isso? Mais? 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 Abre, 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 abre. Abri. O que eu abri? O que eu abri? Ali em cima. Ai. Calma. Ai, eles não me batem se eu andar por aqui. É isso. Ai, meu Deus do céu. Que desespero. Desgraçados. Tá. Tem um QR Code aqui embaixo. Carregando. O que esse QR Code faz? Nada. É enfeite. É trollagem. Essa porta não abre. O que isso aqui não abre? Ok. Aqui. Calma. Bom dia. Nada pra cá. Uma bota. Não. Televisão. Ah, uma pasta. O que tem escrito aqui? Amanhã vai começar o assalto como combinado. E o Michael está ordenando que nós saíssemos um episódio atrás. Mas o que é isso? Eu concordei com ele, mas ele não vai bancar. Isso pode custar nossas vidas. Ele nunca desistiu das esperanças. Eles estão ainda vivos e ficarão. É por isso que ele está arriscando nossas vidas, colocando esses malditos códigos. Ele pensa que vai nos encontrar. Eu espero que ele esteja certo. Nós, com certeza, nós poderíamos usar a ajuda deles. JT. Ok, Jorge fora. Não precisa mais disso. Malditas informações codificadas, cara. Tem uma coisa pra gente aqui. Mais um QR Code de mentira. E isso aqui? Essa televisão maldita. Quebra essa televisão maldita! Vai embora. Ok. E agora? 33 RGB. É um código isso? É um puzzle? Aqui. Será que tem alguma coisa pra descobrir? Aqui? Não. Abajur? Não quero saber de abajur nenhum. Deu um tiro sem querer ali naquele bagunço. Ok. 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 Não abre essa porta. Não abre. E agora? Pra onde nós vamos, galera? Deixa eu ligar a luz aqui. Foi aqui na cama que a gente achou isso, não foi? Deixa a caneca fora. Tem que revistar tudo isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Abaixa a cama. Olha a televisão maldita. Vai embora, TV. Não quero mais você. Ok. Vamos pra cá. E essa bota, bicho louco? Olha a bota, cara. Ficou louca. Ok. 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 Alguma informação que eu não tenha visto por aqui. Provavelmente. GG 4BAR. Tem tipo um código, cara. Tipo uns códigos. Alguma coisa que eu não tô sabendo usar. É isso? Só pode ser isso. Essa bota maldita. Ah, é aqui. É ali. Não, não é ali, não. É ali? É aqui? É aqui. É aqui. É aqui mesmo. Ah, beleza. Ok. Bota a pistola na mão que você não sabe o que tem aqui dentro. Eita, cacete. Esquerda ou direita? Não, essa aqui foi a porta que a gente veio. Correto? É. E aqui na frente não tem nada. Pra direita. Mantém, mantém. Eita, cacete. Caiu. Putz, grila. Levanta, caramba. Levanta aí, meu irmão. Ok, você quer ir na sala secreta? Dieta até Mike. É o tal cara que faz os códigos? É ele. E essa máscara aqui é absurda. Ok. Tem uns códigos aqui? Não. Tem uma câmera filmando lá de fora. Olha as câmeras externas da... Ah, câmera de segurança. E essa porta aqui abre. Trancada. E aqui em cima? Esse armário. Trancada. Aqui também tá trancado. Ok. Tudo bem. Você ganhou. Tá aberta? Tá aberta. Ok. Será que eu posso quebrar isso? Quebrei. Peguei uma arma de... Arma de propulsão, cara. Meu Deus! Agora tá ficando bom. Meu Deus! Que tiro lindo, meu irmão! Olha isso! Boneca baiana. Tchau! Uau! Ela ficou viva. Desgraçada. Tá sambando, né? Tá sambando ainda, né? Uou! Ok. Acho que eu deveria ter feito isso. Mas eu fiz. Vamos lá. Propulsão. É o que ele ensina. Essa musiquinha louca. Zero point energy projector. 1.45 graus. All great. E pule enquanto... Essa musiquinha é muito alta. Pronto. Abaixei. Pule enquanto atira. O aparelho pode... Pode ser usado como freio quando você cair. Uou! Ah, agora sim. Bom, vocês viram que pra cá não deve ter nada, né? Uou, que maravilha. Quebra tudo. Quebra tudo. Tem alguma vida aqui pra gente? Nada. Nada. Ok. Vamos lá pra sala. Olha o gnomo, cara! Gnomo. Desculpa, gnomo. Desculpa, gnomo. Você vai ter que sumir da minha vida. Vai embora! Ok. Vocês viram que é ali em cima que a gente tem aqui, né? Então, é. Pula. Atira. De novo. Ah, tem que esperar juntar energia. Junta energia. Vai, 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 vai. 3, 2, 1 e... Pula. Opa. Não é assim. Então, peraí. Pula aí. Também não. Calma. De novo. 3, 2, 1 e... 45 graus. Tem que ser 45 graus, Adalilio. É assim, mais ou menos? Calma. Calma. Vamos achar um lugar pra gente pular. A gente tava ali, correto? Ah, deve ser aqui, ó. Deve ser aqui. Quase! Quase! Quase de novo. Vamos lá. 45 graus é mais ou menos isso aqui. 3, 2, 1. Caramba, cara. Quase eu consegui. Por que eu não tô conseguindo? De novo. Daqui de cima. Mais alto. Um ponto mais alto. Aqui. Nossa, não foi. Não foi. Já sei o que eu vou fazer. Pega uma caixa. Pega uma caixa qualquer, cara. Essa aqui não é o ideal. Essa aqui é. Essa aqui é melhor. Pega essa caixa. Bota ela aqui. E vamos pular nela. Ok. 3, 2, 1 e... Vai, filhão! Não, filhão! Vai, filhão! Vai! Droga, cara! Quase eu consegui pular, caramba! Ah, é aqui que eu tenho que ir? Não, não é aqui. É pra cá. E se eu fizer assim? Nada. Tem que ser embaixo de mim. Tipo assim. Eu vou conseguir. Prepararem. 3, 2, 1 e... Consegui! Yes! Yes! Porra, que arma interessante, cara. Tipo, propulsão. Tem uma coisa aqui atrás? 12! Maravilha de 12. Vamos seguindo. O que temos aqui? Ah, só aquelas ferramentinhas aqui que agora não me fornecem mais perigo, né? Ai, ai, ai! Fornece sim. Só, só, eu tenho que ficar na frente dela. Ok, tiro um. Mouse 1 disparou uma bala. Tiro 2 disparou duas balas. Ok. Ok. E aqui, o que que é isso? É uma bomba, isso? Hold down to operate. É, isso mesmo. Que espécie de fechadura bizarra, cara. Uau! Eu quero uma dessas para o meu quarto. Vamos entrar. Ai, que aracete. O que que é isso? Calma. Oitido. Ué, voltamos ao começo? Voltamos ao começo. Ok. Deixa eu testar um negócio aqui, cara. Uu! Uu! De novo. Tirei estar mais uma vez. Agora sim, cara. Bota 12 na mão. Tô ouvindo barulho de tiro aqui fora. Tá estranho isso. Por que que eu não consigo abrir essa? Tiro de 12? Não, não tiro de 12, não. Ah, aqui, ó. Carry code. Live, join us or die. Saia, nos urna ou morra. Não quebrou. E agora? Como é que eu abro isso aqui, caramba? Calma. Vamos, pessoal. Vamos usar inteligência. O que nos falta? Ou melhor, temos muita. Calma, calma. Eu tenho que voltar pra cá? É isso? Ele deu esse caminho aqui, né? A gente veio de lá. Temos que voltar pra cá? É isso mesmo? Voltar pro começo? Uuuh! Tá com luz na cabeça? Que que é isso, cara? Tá com luz na cabeça? Como assim? Ah, é um exército! Calma. Essa arma é muito boa. Calma, desgraça. Olha, essa arma é muito forte, cara. Mantém. Mantém. Ok. Peguei a munição dele. Agora tô com uma rifle de assalto. Vou ter que pular por aqui. Pra entrar do outro lado. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, vamos lá. Preparou. Entrou. E três, dois, um. Ih! Vai, filhão. Vai, filhão. Tô aqui preso. Tô preso no gargalo. Mais um... Ah, quase. Caramba. Vamos lá, de novo. Deixa eu pegar você. Fica aqui. Pulou nele. Três, dois, um. Consegui. Fala que eu consegui. Fala que eu consegui. Tô preso no ferro, cara. Não consigo pular pra esse lado aqui. Nada pra cá. Deve ser aqui mesmo. Caramba. Que dificuldade. Essa parte aqui é... Ah, não dá pra pular, não. Talvez aqui dê. Esse ângulo. Três, dois, um. Ah, eu abri a porta aberta, cara. A porta tá aberta? Você tá de sacanagem comigo. E eu tentando aqui pular com a porta aberta o tempo todo. Mas tudo bem. É bom que a gente tem o nosso pulo. O que que é isso? Ah, de energia. Boa, hein, velho Half-Life? Recurso de energia. Pro traje. Maravilha. Vou quebrar essa caixinha aqui agora. Munição. Liga a luz. Ok. Pra cá era só munição mesmo. Vamos seguindo. Esse aqui dá pra abrir? Tá trancada. É pra cá, galera. É pra cá, galera. Carregando. Vamos. Se carrega é porque vai dar M. Tá ligado, né? Quebrei. Vamos. Uau! O que que temos aqui embaixo? É a saída do laboratório que a gente tava? Do lugar que a gente tava preso? Pulei. Ah, usei como freio. Ótimo. Meu Deus. Somos lá de fora. Do... Provavelmente a estação de trem que a gente tava. E tem uma porrada de zumbi aqui. Começa aqui. Atirando no meio. 3, 2, 1 e... Sensacional essa arma. Nossa! Ah! Eu vou ter captado. Vamos lá. Perdeu as pernas. Ou a cabeça de baixo. Opa. Alguma coisa me atingiu. O que que foi isso? Eu não sei o que que tá acontecendo aqui, cara. Isso aqui dá pra tirar? Olha, cara. Tem um guindaste enorme. Provavelmente alguma coisa a gente vai ter que usar nele. Que demais esse jogo, cara. Tô gostando, meu irmão. Você que tá gostando, deixa o teu like. Deixa nos comentários o que você tá achando. Quer que vire série? Deixa no comentário, cara. Esse é o Transmissions. Um jogo gratuito. Um mod do Half-Life 2. Que é um jogo excelente. Jogue. Se você não jogou Half-Life. Compre agora. Tá muito barato. Porque o jogo é antigo. Mas vale muito a pena. Se você gosta de jogo, mistura história, ação com FPS. É bem divertido, galera. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem bem. E um forte abraço. E um forte abraço.